Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Kelson Venâncio, jornalista, e a gente tá aqui no meu canal, o Jornalizando, pra gente te contar algumas histórias que aconteceram ao longo da minha carreira. A gente que é jornalista, a gente vê tudo diferente a cada dia. Eu falo sempre pros meus alunos de faculdade que essa profissão é tão encantadora que nunca entra na rotina, porque todo dia a gente vai cobrir uma história diferente, conhecer novas pessoas, visitar novos lugares, então tudo muda a cada dia. E por mais que o objetivo sempre é levar aquelas informações tradicionais que acontecem no mundo da política, economia, polícia, saúde, às vezes nessas idas e vindas do jornalismo, acontecem coisas muito, mas muito bizarras. É isso mesmo. E essas coisas chamam a atenção dos nossos telespectadores. A história que eu vou contar pra vocês aconteceu quando eu estava terminando a minha participação em um dia no programa Balanço Geral. Eram quase duas horas da tarde e a equipe já tinha até me liberado pra que eu pudesse ir almoçar. Quando de repente chegou no meu celular uma mensagem do Corpo de Bombeiros dizendo que tinha uma ocorrência bastante inusitada. E eu passei pra equipe lá da redação, da TV, e imediatamente antes de terminar o programa pediram pra que eu fosse até o local pra conferir de perto que história era essa. E aí eu corri antes de terminar o programa e consegui chegar a tempo pra ver de perto uma cobra. Isso mesmo. Tinha uma cobra no painel de um carro e os bombeiros estavam desesperados pra tirar essa cobra. Como que essa cobra foi parar lá? Imagina o motorista do carro andando tranquilamente e de repente olhar e ver uma cobra enorme. Eu tô passada, chocada. Atenção que os bombeiros de Uberaba estão tentando resgatar agora uma cobra que está presa no motor de um carro. Kelson Venance está no local e tem as informações. Cuidado aí, hein, Kelson? Rafael, você tá vendo? Não sei se você consegue enxergar, porque foi até difícil encontrar essa cobra. Olha o local onde ela se escondeu. Ela está dentro do painel do veículo. Mais cedo, o dono desse carro, né? Foi tentar dar a partida e encontrou essa cobra no motor. A gente tem, inclusive, algumas fotos, algumas imagens dela no motor. Só que com o susto que ela levou, ela acabou entrando aí nesse lugar que o Fernando está filmando. Trata-se de uma jiboia. O corpo de bombeiros foi acionado pra tentar tirar esse animal daí e só que não conseguiu, porque ela se escondeu nesse local. Então o corpo de bombeiros pediu pro dono trazer o carro numa oficina. E aqui nós estamos na oficina. O Flávio tá aqui, que é o dono do veículo. Flávio, como é que essa cobra foi parar aí? Então, é, eu não entendo. Eu fui completar a água hoje de manhã e vê ela em cima do motor. Aí eu sanei os bombeiros, só que eles não conseguiram retirar ela. Pediu pra trazer a oficina. Aí ela se escondeu aí dentro do painel do carro. Ou seja, desde as oito horas da manhã essa cobra tá aqui. Desde as oito horas da manhã. Agora, você me disse que trabalha em uma estação de tratamento do Codal. Provavelmente ela deve ter saído da natureza, perto do Rio Beraba. Como é que foi? Então, é porque ela é, assim, uma área de mata, né? Eu trabalho na estação de tratamento do Codal. E eu entro às seis horas da tarde e saio às seis da manhã. Então o carro fica lá no pátio do Codal. Durante a noite ela deve ter entrado, né? No carro, subido o motor do carro e veio comigo pra casa. Ah, nós estamos aqui apertadinho, porque o carro tá na oficina. Eu tô aqui perto do motor. Esse aqui que é o Flávio, o dono do carro. Seu filho que viu essa cobra aqui, né? Levou um susto. Isso, isso. Na verdade eu não vi. Foi meu filho que viu, né? Eu tava completando a água e ele pegou e me falou Pai, pai, parece que tem uma cobra aqui em cima do motor do carro. No primeiro momento eu nem acreditei, mas quando a gente foi ver mesmo, né? Se tratava realmente de uma cobra. Agora, Rafael, nós estamos aqui na oficina. Desde as oito horas da manhã eles estão tentando tirar esse animal daqui. E até agora não conseguiram. Bombeiro de... O Flávio falou que estão voltando pra fazer uma nova tentativa. O pessoal da oficina aqui tá todo mundo trabalhando pra tirar esse animal daqui. Segundo eles, não é venenosa, né? Mas eu particularmente não ponho a mão ali de jeito nenhum. Perigoso. Mostra a cobra lá, Fernando. Vamos lá. Vamos tentar mostrar mais uma vez que é muito difícil que ela... Ela tá escondida. Ela tá, inclusive, com medo, né? Então dá pra ver só um pedacinho dela aí. Antes deles trazerem o veículo pra cá, ela tava no motor, espalhada aqui em cima do motor. Mas ela se assustou, inclusive, com a partida do carro, com o calor do motor e escondeu no painel. Agora, Flávio, imagina você tá dirigindo esse negócio no painel aí, meu. Então, eu tava saindo pra Romaria pra fazer um trabalho lá. Aí eu fui completar a água, né? Então, acho que foi assim, foi até sorte de ter encontrado antes de eu sair na viagem, né? Porque se ela me aparece dentro do carro, então pode causar até um acidente. Era perigoso. Era perigoso, causou um acidente. Claro que eu ia me assustar, né? Com a cobra dentro da gabina do carro. Então, foi... Eu acho que foi assim, foi até Deus mesmo que fez, né? Que me livrou disso. Então tá aí a história do Flávio, a história dessa jiboia que tá aí dentro do veículo, Rafael. Imagina, Rafael, você dirigindo um carro e de repente dentro do veículo sair uma jiboia. Deus que me livre. Nem imagino, Kelson. Nem quero imaginar. E realmente, o Flávio disse muito bem. Poderia ter causado um acidente, mas graças a Deus ele conseguiu observar antes. O filho dele conseguiu observar. Obrigado pelas informações. Informação que você só vê aqui no Balanço Geral, né? Meu Deus! Jesus! Gente, é cada coisa que acontece na vida da gente como jornalista, a gente tem que tomar cuidado, né? Você viu aí que eu cheguei até perto, o cinegrafista chegando também. Mas felizmente, né? Não deu pra gente falar no Balanço Geral, porque o programa já tinha acabado. Mas pouco tempo depois, cerca de meia hora, o Corpo de Bombeiros foi lá e conseguiu finalmente tirar este réptil, né? De dentro do painel desse carro. E devolveu o bichinho, né? Se é que a gente pode chamar aquela cobra daquele tamanho de bichinho para a natureza. Portanto, excelente trabalho do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros sempre nos dá boas histórias. E a gente espera que você tenha gostado desta aqui. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Jornalizando. Se inscreve aqui, curta, comenta, compartilha. Ah, eu quero saber a sua opinião. E se você encontrasse uma cobra dessa no painel do seu carro, o que você faria? Comenta aqui que eu tô querendo saber a sua opinião, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo.